Apoio, Estrela Casa Decor. Olá, muitíssimo boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está começando mais um A Casa é Sua nesta sexta-feira, sua linda sexta-feira de feriado, feriado santo. Para quem comemora, sexta-feira santa, dia de muita reflexão, dia de resguardo. E eu peço licença, porque eu estou chegando aí na sua casa, pela nossa TVCHD, ao vivasso, pelo canal 13.1, ao vivo também, pelas nossas páginas no Facebook. Então, pega logo o seu celular, acessa aí o Facebook, encontra as nossas páginas, arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc. São as duas páginas com transmissões de lives simultâneas. Aproveita, já começa a seguir, curte a nossa live, curte também a nossa página, comenta aqui na nossa live. E compartilha, faz esse nosso conteúdo chegar para um montão de gente, pode mandar o WhatsApp, se preferir, no 9669-7152. O WhatsApp, você sabe, pode mandar selfie, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, fica à vontade. Se quiser, faz uma videochamada aqui para mim, liga aqui para mim por videochamada, a gente vai conversar, vai ser o maior prazer. Hoje é dia 15 de abril, como eu disse, feriadão, dia de sexta-feira santa e domingo, domingo de Páscoa, hein? Bom, como hoje é sexta-feira, é dia de sexta é o bicho, o quadro mais fofinho aqui da TV. Tem também matéria especial que Beatriz Benedetti preparou para a gente, sobre os 110 anos do navio Titanic, a história, hein? E ainda, a sessão pipoca que está incrível. E claro, a gente fala também sobre prêmios, promoção, como que você fatura. Então gruda aí no sofá, fica aqui comigo, porque a casa sua está só começando. E vamos começar com tudo? Eu já quero começar com o sexta é o bicho. Aliás, pergunta, tem pet aí na sua casa? Eu quero conhecer. Manda aqui para mim a foto do seu cãozinho, do seu gatinho, tem coelho, tem papagaio, o que você tem aí em casa? O seu animal de estimação? Manda foto, manda vídeo aqui no WhatsApp do programa, porque sexta-feira que vem a gente vai exibir o seu pet aqui no sexta é o bicho. Vamos acompanhar o de hoje, então. A casa é sua, sexta é o bicho. O ITVC A casa é sua, sexta é o bicho. A casa é sua, sexta é o bicho. A casa é sua, sexta é o bicho. Bom, e depois da gente se divertir aí com o sexta é o bicho, eu tenho um recado mega importante para você, que a TVCHD tem novidades para você aí de casa. Olha só, a gente está com uma nova grade de programação. Às oito da manhã, bem coladinho com a RCN Notícias, você acompanha o programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, direto da rádio CBN na capital do estado. Depois dos programas, pulseira de prata e eu com a casa é sua, nós estamos no horário mais nobre da TV, o jornalismo policial e eu com o entretenimento, que estamos aqui, ó, coladinho com o TVC Agora. Então se liga aí, ó, onze da manhã, TVC Agora, meio dia e meia, pulseira de prata e uma da tarde eu, Tati Simão, que chego com a casa sua. Você sabe, né? TVCHD é a única TV de Mato Grosso do Sul com sete horas cravadas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Tá dado o recado? A gente segue aqui com a Casa Su e agora conteúdo da minha pupila Beatriz Benedetti. Faz 110 anos que o navio Titanic afundou depois de colidir com um iceberg no dia 15 de abril de 1912. Uma das histórias que popularizou esse momento foi o filme dirigido por James Cameron, que foi responsável por fazer a gente se apaixonar por Jack e Rose. Quem é que não lembra desse casal? Pra relembrar essa história, a minha pupila Beatriz Benedetti separou sete fatos sobre o longa. Vamos conferir juntinhos, então. Quando falamos em Titanic, logo pensamos no filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que marcou a história do cinema. E eu estou aqui hoje pra contar algumas curiosidades desse filme, que gera debate até os dias de hoje pelo final triste, que é a morte do Jack. E falando na morte do Jack, a gente já vai pro primeiro fato. O diretor do filme, James Cameron, ele explicou que o Jack, ele realmente cabia naquela porta do final. Só que não existe discussão, essa discussão não tem sentido se ele cabia ou não, porque a morte do personagem já estava definida. Foi uma escolha pelo roteiro, que já tinha sido feita no roteiro, independente da porta. Então, se vocês estão falando que ele cabia na porta e ele não cabia, de qualquer forma o personagem ia morrer, infelizmente. O segundo fato é que a frase, I am the king of the world, que traduzindo fica, eu sou o rei do mundo, na verdade foi feita no momento da gravação. Então, essa frase, ela não estava roteirizada, não falaram dela antes, não estava lá escrito. Foi na hora da gravação, que nenhuma das frases estavam funcionando do jeito que o diretor queria. E aí, o James Cameron falou pro Leonardo DiCaprio essa frase e mandou ele vender isso pro filme. Falou, ó, você faz essa frase, mas faz pra ficar bonito, pra ficar convincente, pras pessoas gostarem. E marcou a história do cinema mundial, essa frase agora ficou muito famosa e todo mundo vai lembrar dela. O terceiro fato é que a mídia da época dizia que o orçamento do filme era muito alto e que eles não iriam ganhar nenhum dinheiro com essa produção. E atualmente, Titanic possui 2,202 bilhões de dólares, atingindo na época a maior bilheteria mundial e permaneceu assim por 12 anos. O James Cameron, ele fez diversos mergulhos até o Titanic e as imagens do começo do filme, que a gente pode ver uma expedição sendo feita, umas imagens do navio no oceano, essas imagens são reais e são dessa expedição que o diretor fez. Elas são usadas no começo do filme. Além disso, quando ele fez essas expedições, ele explicou numa entrevista que eles entraram pela escadaria do navio, na expedição. Então a primeira coisa que eles viram foi a escadaria do navio, que curiosamente é também a primeira coisa que os passageiros da primeira classe viram quando entraram de fato no Titanic pra fazer a sua viagem. Assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de duas horas enquanto o navio estava afundando. Então aquela cena, ela foi uma representação real do que aconteceu de fato na história do Titanic. Um fato muito legal, muito curioso, talvez um dos meus favoritos, é que o casal de idosos que a gente vê que eles morrem abraçados no filme quando a água começa a subir no navio, eles estão deitados na cama e eles morrem meio que juntos ali dormindo. Na verdade, aquela é a representação de um casal real que estava a bordo do Titanic. O nome do homem chama Isidor e ele teria se recusado a subir no barco salva-vidas enquanto ainda estivessem mulheres e crianças dentro do navio. E a esposa dele, Ida, disse Nós vivemos juntos por tantos anos, onde você for, eu vou. Então, a última vez que eles foram vistos, foram abraçados no deck do navio. E essa história, quem contou foi a empregada do casal que entrou em um desses barcos salva-vidas, sobreviveu ao acidente e depois contou para um jornal toda essa história. O filme Titanic custou mais do que o navio em si. A construção do navio, que ocorreu entre 1910 e 1912, custou em torno de 7,5 milhões de dólares, que, corrigidos para os valores de 1997, que foi o ano que o filme foi produzido, ficariam em torno de 150 milhões de dólares. E, por sua vez, a produção cinematográfica foi orçada em 200 milhões de dólares, que, na época, fazia da obra a mais cara de todos os tempos. Outro fato muito interessante é que James Cameron, que realizou todos os desenhos do Jack, inclusive a mão dele, que aparece desenhando aquela clássica cena, que o Jack aparece desenhando a Rose, a mão que está na câmera, que aparece no filme, é a mão de James Cameron. E outro fato é que o James Cameron é canhoto e o Jack era destro. Então, as imagens tiveram que ser espelhadas, invertidas, no pós-produção. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, novidades e fatos sobre o filme, que muita gente não sabia. Eu, fã de Carteirinha de Titanic, amei pesquisar todos esses fatos de novo e trazer aqui para vocês. E se vocês querem mais algum fato de algum outro filme, pode falar que a gente traz aqui para vocês. E eu volto com você, Tati. E aí, Beatriz, caprichou, hein? Confesso que a maioria aí do que você contou, eu desconhecia você aí de casa. Conta aqui para mim na live, você sabia de tudo isso? Praticamente aí das sete novidades que a Beatriz trouxe, quase que todas para mim foram novidades, viu? Beatriz, que é um poço de conhecimento quando o assunto é sessão pipoca, quer dizer, quando o assunto é cinema. Tô brincando. Bom, a casa sua vai fazer uma pausa bem rapidinha. É o tempo só de você tomar uma golinha d'água. Na volta, você não desgruda, porque ainda tem sessão pipoca e tem prêmios. Explosão de prêmios. Então fica por aí que é bem rapidinho. Eu volto já já. Vem cá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Já estamos de volta com a casa sua desta sexta-feira, sua linda sexta-feira de feriado. Conta aqui pra mim na live. Tá rolando duas lives. Comenta aqui na live do JP News MS ou na live da Cultura e TVC. Se você quiser, comenta também no WhatsApp o que você vai fazer nesse feriadão de sexta-feira santa. Muita gente aproveita a sexta-feira santa que é pra um momento de reflexão, de ficar quietinho em casa. Não sai, não faz festa. Fica quietinho. Mas tem gente que pode, ou pita, né, que prefere sair pra fazer uma festinha, reunir família, reunir amigos. Você é de qual dos dois aí? Fica quietinho em casa ou aproveita pra relaxar com os amigos? Comenta aqui na live. Vai ser um prazer interagir com você. Inclusive, beijo grande pra todo mundo que tá aqui, ó, ligadinho comigo na live, viu? Inclusive, falando em beijo pra todo mundo que tá ligado aqui comigo na live, eu tenho um recado super especial pra você que tá ligado em toda a programação aqui da TVC desde o ano passado que nós viemos falando sobre isso, sobre a campanha Explosão de Prêmios. Gente, foram 12 sorteios que nós realizamos desde dezembro. Prêmios que, com certeza, fizeram a diferença na vida de tanta gente, né? Centenas de presentes sorteados nas redes sociais, ao longo da programação das emissoras aqui do Grupo RCN, nas Rádios Cultura, Band FM, também aqui na TVC. Mas agora chegou a hora. O grande dia, o mais aguardado, inclusive eu tô mega ansiosa por esse dia. Tô falando do dia 6 de maio. O que que vai rolar dia 6 de maio, Tati Simão? Bom, vai rolar o sorteio do carro zero quilômetro. 6 de maio, daqui, sei lá, 20 dias, menos de um mês, a partir das 11 horas da manhã, na TVC HD, será realizado o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Ó, a gente já entregou geladeira, viagem, mil reais, são lixeira, secador de cabelo, ó, um monte de prêmio. Mas carro, carro só no dia 6 de maio. Agora me conta, quem que sorteia carro por aí? Só a gente aqui no Grupo RCN. Então anota, um carro zero quilômetros, avaliado em 60 mil reais, com o cheiro em de novo, a chave balançando, pronto pra ir pra sua casa. Dia 6 de maio é o sorteio. E pra concorrer, precisa comprar nas empresas participantes, exigir o cupom, preencher, depositar, cruzar dedinho. Ai, Tati, que empresas são essas? Tem uma lista enorme que no portal do rcn67.com.br você confere na íntegra. Vou citar algumas, hein? Panorama, material de construção, set-farma, ótica especializada e varejão das baterias. São algumas das empresas participantes. Então, anota aí, 6 de maio, ao vivasso pela TVC HD. Tá dado mais um recado e agora, você sabe, né? A sexta-feira aqui em casa só acaba depois do Sessão Pipoca. Então, eu te convido pra conferir as últimas, as mais quentinhas, as mais, mais do universo cinematográfico, comigo e com o meu amigo PH. Tá na hora do Sessão Pipoca. Muito boa tarde, meu caro telespectador do A Casa É Sua, final de semana, especial, é Páscoa. Então, segue aí as dicas da nossa estágia Ops. Produção, vocês colocaram a estágia? É a nossa querida âncora, Tatiana e Simon. Então, vamos lá, né? Vamos falar das novidades pro final de semana e também relembrar alguns filmes e algumas histórias. Então, vamos começar com o seguinte. Saiu o trailer de Stranger Things 4. Os primeiros episódios da quarta temporada chegam ao catálogo da Netflix em maio. Confira aí que a Tati vai trazer pra vocês. Depois de uma longa espera, a quarta temporada de Stranger Things está chegando ao catálogo da Netflix. Na quarta-feira, teve a divulgação das primeiras imagens oficiais dos episódios inéditos. A quarta temporada da série mostra os mistérios do mundo invertido com o reencontro de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max. Então, apertem os cintos porque a produção estreia dia 27 de maio na Netflix. É, pois é. E eu tô aguardando muito tempo. Já faz muito tempo que eu tô aguardando essa série aí, hein? Principalmente a quarta temporada. E olha, nesse final de semana é celebrada a Páscoa. Então, nós preparamos duas dicas legais pra vocês aí de casa. Primeiro, vamos lá falar sobre o coelho da Páscoa, né? O coelhinho da Páscoa que tem um desejo diferente de seu pai. Ou seja, ele não quer seguir a tradição. Mas a Tati vai contar aí. Conta aí, me fala aí sobre esse coelhinho. Hope Rebelde Sem Páscoa. Júnior é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música. Mas seu pai deseja que ele dê continuidade à tradição de se tornar o coelho da Páscoa, seguida a 4 mil anos. Ele tenta convencer o pai do seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos. Desta forma, Júnior parte pra Hollywood, onde acredita que poderá, enfim, se tornar um grande astro. E aí, se interessou? Tem criança em casa pra aproveitar a dica do Domingo de Páscoa em cinema? Vale a pena procurar esse filme sobre a Páscoa. Hope Rebelde Sem Páscoa. Pois é, tá aí uma grande dica pra vocês, hein? Vale a pena conferir. E por último, não podemos esquecer de Jesus. No cristianismo, a Páscoa, ou o Domingo da Ressurreição, é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a Ressurreição de Jesus, ocorrida no terceiro dia após a sua crucificação no Calvário. E para relembrar dessa data e da história, temos a indicação de Paixão de Cristo do Mel Gibson. Tati, relembra pra gente aí um pouco dessa história. O filme conta as últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré. No meio da noite, Jesus é traído por Judas e é preso por soldados no Monte das Oliveiras sob o comando de religiosos hebreus, após ser severamente espancado pelos seus captores. Jesus é então entregue para os governadores da Judéia e da Galiléia. E a situação começa a sair do controle até a decisão da crucificação. Paixão de Cristo é um filme forte que dá a sensação de como foi todo esse sofrimento de Jesus. Vale a pena procurar, assistir e refletir sobre o significado da Páscoa, do cristianismo, nesta Sexta-feira Santa. É isso aí, excelentes dicas para esse final de semana. E para você, se você tem uma dica, se você tem um comentário, algo para dizer para a gente, deixe os comentários aqui na live ou também no comentário no YouTube. Compartilhe o vídeo, mostra para o vizinho, mostra para a família que a gente toda semana tem dica no Sessão Pipoca. Dicas novas e também relembrando alguns fatos e alguns filmes que fizeram história. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito, mas uma vez por estar aqui na Casa é Sua, Tati. Até mais, falou, valeu, tchau! Bom, falamos de estreia, falamos de filme que está aí nos catálogos de streaming. Filmes antigos bacana para a gente aproveitar e rever, porque estamos aí embalados no tema da Páscoa. Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Escolhe aí qual filme que você quer rever, qual filme que você pretende ver no final de semana. E eu estou super ansiosa pela estreia da quarta temporada de Stranger Things, porque eu já maratonei todas as temporadas. Beijo para você, meu querido amigo PH. Gente, eu vou nessa, mas antes, um abraço super especial para o pessoal da loja da Estrela Casa e Decor. Você sabe, a loja que vete aqui na minha casa, no meu cenário, minhas poltronas, minha mesa de centro, tudinho, vem de lá. Hoje é feriado, está fechado, mas amanhã, sábado, estará aberto. Então passa lá, está na rua João Silva, no número 929, no bairro Lapa. Beijo para todo mundo da Estrela Casa e Decor. Eu vou ficando por aqui, depois desse final de semana sem juízo no Domingão de Páscoa, hein? Na segunda-feira eu estou de volta, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau! Apoio Estrela Casa e Decor Oi gente, eu sou Ana Cristina O grupo RCN acredita que...